Vamos lá? Vamos fazer gostoso? Vamos fazer gostoso? Vamos? Eu vou ensinar a todos vocês como dançar muito gostoso e ser feliz. Me acompanha. Vamos fazer gostoso? Vem! Vamos fazer gostoso? Vamos se amar, vamos se amar e começar tudo de novo assim. Ela sempre levanta, ela sempre levanta, para na posição, para na posição, para na posição, a menina quer pressão, então. Cabecinha, cabecinha, cabecinha é tudo, cabecinha, cabecinha é tudo, cabecinha, cabecinha é tudo, para na posição, vai de tutão, 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 vai de tutão, tutão, a menina quer pressão. Então tá a hora do amor, todo dia eu tento, mas e se não conhece, nem provar, eu faço amor, é uma delícia. Fala que eu sou teu homem, ou então o seu marido, fica louco aqui no quarto e nem fazer, eu vou me casar. E nem sou inferno, eu vou te levanta, ela sempre levanta, para na posição, para na posição, para na posição. A menina quer pressão, então, cabecinha, cabecinha, cabecinha é tudo, cabecinha, cabecinha é tudo, cabecinha, cabecinha é tudo, para na posição, vai de tutão, 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 vai de tutão, tutão, a menina quer pressão, então. Presão, 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 Pres